Oi, pessoal, tudo bem? Acorda, pessoal, que eu tô com uma receitinha hoje gostosa pro café da manhã. Vamos fazer um bolo aí, gente, de... Como é que é o nome disso aqui? É flocos de vidro. É, flocos de vidro. Gente, desculpa, porque às vezes foge algum nome da minha mente assim, tá? Mas é normal, tá? É porque é tanta receita, tanta coisa, que aí a gente vai perdendo um pouco. Mas vamos lá, né? O cafezinho da manhã, a Nini vai fazer um bolo de flocos delicioso, com queijo e coco, tá? Maravilhoso, tá, gente? Ó, não tem dificuldade nenhuma. Vai ser batido tudo no liquidificador, tranquilo, tá? Que vocês podem estar fazendo no cafezinho da manhã, tá bom? Então vamos lá, que eu vou fazer meu bolinho aqui, que eu preciso tomar meu café pra não trabalhar. Vocês vão precisar de dois copos de flocos de milho, um copo de farinha de trigo, um copo de açúcar, meio copo de óleo. Aqui, gente, eu tenho duas colheres de sopa de fermento em pó, tá? Aqui eu tenho três ovos, com uma pitadinha de sal aqui dentro, tá? E aqui eu tenho, ó, um pacotinho de queijo ralado, 50 gramas. E um potinho de coco, leite de coco. Aí o que vocês vão fazer, gente? A coisa mais difícil que vocês vão fazer é colocar tudo no liquidificador, ó, gente, tanto que é difícil. Os ovos. Leite. Leite não, óleo, viu, gente? Leite não, óleo. Não tem leite aqui nessa receita, não. É leite de coco, viu? Leite de coco. O que eu coloquei foi o óleo. Tá vendo? Hoje tá toda perdida, tá, gente? Mas não é nada, não. É essa preocupação mesmo, tá? Agora eu vou colocar o flocos. Carinha de trigo. A mim tá ajudando aqui também, viu, gente? O açúcar. Tá? Agora, gente, ó. O queijo. E o fermento. Eu vou batendo lá, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Gente, aqui eu já tenho uma forminha, tá? O teado com manteiga e farinha de trigo. Eu coloquei um papelzinho de manteiga, tá? Aí, gente, a hora que vocês for batendo no liquidificador, vocês dão uma paradinha e mexem com uma colherzinha, tá? Pra poder... É... Mexer tudo direitinho. Pra não ficar um pouco de farinha de trigo grudada no liquidificador, tá bom? Olha aí, ó, gente. Como é que ficou bem cremoso, ó. E aí, vocês dão uma mexidinha, porque se a massa não bater, vocês dão uma paradinha, dão uma mexidinha, tá bom? Ó. Aí, eu vou levar ao forno, gente, pros 30, 35 minutos, ou até você esfriar o palito e sair seco, tá bom? Aí, daqui a pouco, Nini volta. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, ó, eu tirei da forrinha, ó, tá? Ó, aí, ó, eu vou tirar aqui, gente, vou passar pra um prato, tá? E daqui a pouco eu volto e vou cortar pra vocês verem. Vou tomar mais bonito, né? Pronto, gente, ó, já tirei, tá? Da nossa forrinha, ó, aí, gente, como é que ficou, ó. Vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou, tá, ó. Olha aí, gente, ó. Cheiro dá uma delícia, viu? Fofinho, ó. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje, cafézinho da manhã, delicioso, gostosinho. Não esquece de dar o seu like, tá? Compartilhe, se inscreve. Um abraço, fica todo mundo com Deus. Até a próxima.